Tá aí, então agora que você, telespectador, já entendeu, né, nessa explicação muito didática como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos, a gente vai pra lá agora com transmissão ao vivo da CNN Internacional em Atlanta. Vamos ouvir um pouquinho a tradução. E que pode ter votado em Barack Obama nas eleições anteriores. Então, ele quer reconquistar essas pessoas com muitas mensagens que ele ouviu nos últimos meses, que fala essa questão, que ele sempre fala da classe média contra os magnatas, né, que é a Park Avenue contra Scranton, e como ele trabalha a favor dos trabalhadores norte-americanos e como ele vai defendê-los caso ele chegue à Casa Branca. É também importante, Anderson, que perceber que Joe Biden voltando pra essa cidade, pra sua cidade natal com seus netos é algo muito pessoal pra ele. Bom, a gente segue acompanhando, portanto, a cobertura da CNN americana desse dia tão importante. Ali ao centro tá o Anderson Cooper, nosso colega âncora da CNN americana. Tá conversando com uma repórter que tá justamente atualizando as informações. E é mais ou menos como funciona em dia de eleição aqui no Brasil, né, Tainá? Eles vão acompanhando ali os candidatos, o dia de votação, como cada um vota. A gente acabou de mostrar agora o Joe Biden chegando no local de votação. Fez um discurso ali pra algumas pessoas que estavam ali presentes. Um discurso um tanto quanto simples, né? Pegou um megafone pequenininho ali, conversou com algumas pessoas. Aí o Anderson Cooper agora fazendo alguns comentários. Vamos ouvir um pouquinho. Se preocupa com o estado da Pensilvânia e com as questões que podem acontecer nas ruas? Olha aí, só pra gente finalizar aqui, arredondar a informação sobre o Biden, que a repórter trazia, né, informações dele de volta à cidade natal, Scranton, na Pensilvânia. Essa manhã, como você bem destacou, acompanhado aí da família com um pequeno, um megafone ali, pequenininho, né? É, bem pequenininho. Pra poder falar com a população. Então, ele foi recebido ali com um welcome home, acompanhado de duas das netas, Finnegan e Natalie. E também a gente viu ali, provavelmente, a presença da mulher dele, mas as duas netas chamaram a atenção, que foram com o avô pra essa votação aí nessa reta final da eleição americana. Que pode ser decidida hoje ou até o final da semana, né, pois os votos continuam a serem contados. É, provavelmente. Dificilmente a gente vai ter um resultado, de fato, ainda hoje, né, porque a gente tem... Alguma coisa deve sair, mas não... É, exatamente. E aí, por exemplo...